Olá pessoal, beleza? Estamos aí para mais um videozinho então. E olha só, esse vídeo é para quem gosta de praticidade, tudo mais prático e fácil na mão. Então já pensou em ter tua conta do Facebook e o Instagram, tudo no mesmo aplicativo ali, tu acessou o teu aplicativo, já tem o Face e o Instagram todos juntos ali para você utilizar e sem ter que ficar clicando em um, daí depois em outro, tudo no mesmo app. Já gostou? Então tá, vamos lá, vamos mostrar para ti então como que você faz para utilizar esse aplicativo. Então pessoal, com o meu celular aqui eu já vou mostrar para vocês que o aplicativo é esse aqui. Você vai baixar esse aplicativo na Play Store, tá? É para estar lá para o Android aí, é o Dark Social, tá? É o melhor de tudo que eu esqueci de falar, tá? Você vai ter tudo num app, nesse app só você vai ter Facebook, Instagram, Messenger e tudo em modo escuro, hein? Olha só que legal, tudo num modo escuro e tudo numa plataforma só, olha aí. Então tá, vamos instalar rapidinho aqui, vamos instalar ele aqui, já vou mostrar como que você faz aqui para instalar tudo, deixar tudo prontinho aqui, tá? Não tem estresse não, bem rapidinho e bem explicadinho também, tá? Desde já, se você já está gostando aí e não é inscrito ainda, já se inscreve no canal para me dar uma força aí e deixa seu like também se gostou do vídeo e gostou desse assunto, beleza? Então vamos lá, clicar em abrir aqui, vamos dar os next, aí você quer utilizar as três plataformas aqui, next também. Então aqui, conhecer e usar o Dark, beleza, vamos lá. Então, ele vai pedir para logar a conta, né? Então eu vou logar com a minha conta aqui, né? Pessoal, loguei com a minha conta, então olha só como ele ficou aqui, olha só o Facebook. Olha aí, todo em modo escuro, bacana, né? Se você quer ver as coisas aqui, então, ó, solicitação de amizades, aqui as notificações, o pesquisar, está tudo aqui, ó. Tá? Messenger também, então está aqui o Messenger, para você ver as suas conversas e tudo mais, né? E tu quer, se tu quiser depois acessar o Instagram, simplesmente clica aqui, ó, do ladinho, ó. Ele vai pedir para você, se você deseja continuar, né? Então, ó, continuar. Então, olha só, pessoal, coloquei o código ali, dei o salvar informações e, olha só, pessoal, está aí, ó, Instagram funcionando, todo em modo escuro, está aqui, ó, as conversas, está aqui, ó, então, opa, pulei aqui, vamos aqui para o Instagram. Está aqui, então, todo Instagram aqui em modo escuro, melhora e tudo. Ah, se você quiser adicionar uma imagem, você clica aqui em cima, a única coisa que acontece é que inverte, tá? Instagram normal aqui embaixo e aqui embaixo, aqui nesse aplicativo, tudo para você colocar no Facebook, que fica aí embaixo e Instagram lá em cima. Então, se você quiser ver aqui as notificações, quem gostou de alguma coisa aqui, o botãozinho aqui do perfil, né? Tudo tranquilo aqui, ó, casinha, né? Adicionar aqui fotos, vídeos, tudo top, pessoal, olha aqui, ó, Facebook, então, tá? Rio Melhor e tudo. Tudo em modo black, pessoal, modos do escuro, né? Então, pessoal, videozinho de hoje era isso, espero que você tenha gostado dessa dica bem legal aqui, tá? Então, como você tem Facebook, Instagram, Messenger, tudo numa mesma plataforma, hoje em dia aí, é tudo mais com a praticidade e melhor, ajuda todo mundo, né? Então, se já se inscreve no canal, no próximo vídeo, mais novidades, mais dicas bem legais sobre redes sociais, tecnologia e muito mais, pessoal. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.